Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanius Voice Over aqui. Olha aí, rapaz, Alanius Xangão, que se dubla aqui no jogo, entendeu? Aparecendo, e na verdade foi contratado da pessoa pra dublar o Xangão, Alanius ficou chateado, mas tá bom. Eu me dublo a mim mesmo. Exato. Afinal de contas, eu sou a minha própria voz. Exato, muito justo. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius pra poder falar sobre dublagem no Mortal Kombat 11, exatamente, meus amigos. Porque levantou-se uma dúvida quando saiu o trailer dublado da Sindel aí. Eu vi muita gente lá no vídeo da Warner, inclusive, comentando que poderia ser uma dubladora, outras pessoas falando que seria uma outra. Ficou entre duas dubladoras aí, na verdade. A gente vai comentar sobre isso aqui e dar a nossa opinião sobre quem a gente acha que é, com base nas pesquisas que a gente fez também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanius. O negócio é o seguinte, cara. Teve esse vídeo aí com o trailer dublado da Sindel, entendendo aquela introdução dela lá com Nightwolf. E o pessoal começou a levantar lá os questionamentos. Meu Deus, de quem é essa voz? Será que é a Letícia Quinto, que é a dubladora da Saori? Será que é a Karen Ramalho? Então o pessoal ficou nessa dúvida ali, debatendo e tal. E a gente teve que fazer umas pesquisas aí pra poder constatar melhor de quem que seria, né, cara? Eu vou falar que no começo parecia muito a Saori, só que com um pouco mais de seriedade, talvez, né? Dando aquela engrossada na voz, vamos falar assim. E a gente foi lá e fez um levantamento, né? O Caio, no caso, vasculhou aí, deu uma revirada na internet, né? Virou de ponta cabeça, deu aquela chacoalhada assim. E aí foi vendo que caía. E aí ele tirou umas cartinhas muito interessantes ali. E uma delas, né, foi a cartinha da Karen Ramalho, né, cara? Exatamente, cara. A gente vai fazer o seguinte aqui agora, meus amigos. Pra vocês poderem opinar também depois aí no final. A gente vai dar a nossa opinião aqui também. A gente vai tocar agora pra vocês aí o trailer da Sindel. Só a parte do diálogo pra vocês escutarem a voz dela novamente. Daí a gente vai colocar um trecho lá da Letícia Quinto falando, né? Que é a nossa querida Saori, que a gente conhece muito bem. E depois a gente vai colocar um trecho aí também, em seguida, da Karen Ramalho também. Dublando uma personagem que eu acho que muita gente conhece. Que é um personagem lá do Smite, né? Bacanão pra caramba. E aí a gente vai comentar em cima disso aí. Confiram. Você me impediu de destruir o plano terreno. Meu sacrifício salvou os Madoka. Agora nada mais os salvará. E mandei encadernar com capas duras pra que não parecessem manuscritos. E esta é só uma cópia extra que eu fiz pra, sabe, segurança. É lindo. Você olha pra um bebê, ele é tão puro, tão livre e tão limpo. Skade. Apenas aqueles que recebem minha bênção sobrevivem ao frio. Quem quer ser jogado aos lobos? Não, olha só, Calder. Novos brinquedinhos de mastigar. É melhor acreditar. A mordida do Calder é tão forte quanto o rosnado. Essas vozes, cara, apresentadas aí, elas são bem parecidas, entendeu? Eu mesmo me confundi um pouco, porque quando foi apresentado o trailer da Sindel, eu falei Caramba, é a Saori que tá dublando a Sindel? É isso mesmo? Depois a gente fazendo umas pesquisas mais a fundo aí, pra poder descobrir um pouco mais. Até mesmo poder compreender melhor a entonação da voz ali que tá sendo utilizada na Sindel. A gente mudou um pouquinho de opinião com relação a isso aí, né, Alandes? Sim. Na verdade, no primeiro momento, né, parecia bem ali a voz da Saori e tal. Mas, quando a gente ouviu, né, principalmente quando o Caio me mandou essa dublagem da Skade, né? Sim. Feita pela Karim Ramalho. Skade, personagem do Smite, personagem que eu conheço já há um tempo. Eu falei Caramba, que interessante. Essa voz, essa risada, parece a risada da Sindel, né? E se eu fosse fazer um paralelo, seria... A gente até comentou antes da gravação, né? Parece mais a Hilda de Polares do que a Saori, né? Exatamente. E é interessante, cara, porque a Karim Ramalho, eu acho que muita gente que pode estar assistindo o vídeo aí já conhece o trabalho dela e tudo mais. E ela tem realmente uns trabalhos bem conhecidos aí, cara, de seriados e jogos também, por exemplo. Ela dubla a Frost no Rainbow Six Siege. Fiquem tranquilos, não é do Mortal Kombat 11, não, entendeu? Além da Frost do Rainbow Six Siege também, ela dubla a Olivia do Grand Chase e também a Marta Bozeman do True Bloods, cara. Que é um seriado aí muito conhecido que eu sei que muita gente gosta. Inclusive, eu tenho que assistir porque eu não assisti, não. E a Skade também, né, Alandes? Que a gente acabou de mostrar pro pessoal aí, né, na dublagem. Entre muitos outros trabalhos também, né, que a gente não vai citar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E o que a gente pôde perceber, cara, comparando a voz dela com a da Letícia Quinto e colocando ela ali em comparação com a voz da Sindel também, a gente chegou à conclusão, né, essa é a nossa opinião no caso, porque a gente ainda não tem uma confirmação 100%, a gente vai explicar direitinho sobre isso ainda, a gente acredita que seja realmente a Karim Ramalho. Inclusive, no fórum do site Dublanet, que é o dublanet.com.br, lá tem uma lista com todos os dubladores brasileiros que emprestam as suas vozes pros personagens do Mortal Kombat 11. Eles já atualizaram essa lista, inclusive, colocando lá como dubladora da Sindel a própria Karim Ramalho. E a gente também está em contato com ela aí, a gente está até aguardando um retorno aqui pra poder ter essa confirmação aí 100%. E aproveitando também, a gente vai ter uma surpresinha sobre dublagem em breve aqui, né, Alandes? Ah, sim. A gente está preparando um negócio legal, espero que vocês gostem aí, porque pelo menos gostar de fazer, a gente vai. Pô, sem sombra de dúvida, cara. No primeiro momento ali, fica esse debate, né? Se é a Letícia, se é a Karim, pode ser a Saúl e Brava, pode ser a Skadi. Enfim, o que vocês acham a respeito? Eu fico ainda com a Karim, né? Eu acho que, repito, né, ouvindo a voz da Skadi ali, a risada e tal, eu fico muito próximo do que a Sindel apresentou nos trailers. A entonação da voz da Letícia Quinto, eu acho mais suave, vamos dizer assim, entendeu? Claro que os dubladores, eles têm um treino vocal para poder modificar as vozes e tudo mais, mas em comparação ali às vozes da Karim e da Letícia, que são excelentes dubladoras, as vozes das duas são espetaculares, a da Karim, eu acho que é a que mais se aproxima disso aí. Quando a gente tiver a confirmação da dubladora, que a gente está em contato com ela, a gente vai trazer essa informação para vocês novamente aí, junto com essa surpresinha que a gente acabou de comentar aqui também. Fiquem tranquilos. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham, cara, que está dublando de fato aí a Sindel. É a Karim Ramalho, é a Letícia Quinto, é outra pessoa aí que vocês estão imaginando também. Vocês ficaram nessa dúvida no início ou quando vocês escutaram a voz da Sindel, já instalou uma voz na cabeça de vocês falando tipo Nossa, é a Karim Ramalho ou Nossa, é a Letícia Quinto. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou-se dos molhados? Um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Favôs. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti